O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, agora do Partido Liberal, PL, voltou a afirmar publicamente nesta quinta-feira que não tomou a vacina da Covid-19. O chefe do Planalto lembrou que a imunização não é obrigatória e que é a opção dele se imunizar. Eu vejo, acompanho mídias sociais e o pessoal mostra pra mim. Muita gente de esquerda, em especial, querendo a minha morte. Se quer a minha morte, porque fica querendo exigir que eu tome a vacina? Deixa eu morrer. Problema é meu, tá? Diz-se em live das redes sociais. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário. E se puder, compartilhe.